Olá, tudo bem? Sou o professor Júlio César Sanz, você que está procurando um livro de Direito Imobiliário, livros de Direito Imobiliário, estou aqui para indicar o meu. É o professor que vai participar de diversos lançamentos agora, nesse ano, então em breve você vai ter outros livros importantes de Direito Imobiliário, mas esse aqui é um dos livros mais vendidos no país, de Direito Imobiliário. É o Manual Prático de Direito Imobiliário. Tem uso campeão, tem locação, tem tudo aqui, está aparecendo para você com muito carinho aqui, fazer igual aquela foto, esqueci o nome da foto agora que o pessoal faz assim. Mas está aqui o livro do professor com muito carinho, esse livro nós temos temas importantes como uso campeão, direito condominial, contratos imobiliários, vamos falar das ações de Direito de Vizinhança também, o dano infecto, uma ação importante, não acho que é a ação de Direito Médico, mas não é não, é a ação de Direito Imobiliário. Reintegração de posse, manutenção, interdito proibitório, emissão da posse, tudo isso você vai encontrar no Manual Prático de Direito Imobiliário, tá bom? Então é um livro importante, é um livro que está à sua disposição, sou muito grato a você que já comprou o livro, que já adquiriu o livro, isso fez com que o livro seja o livro atualmente, um dos livros mais vendidos no país, porque o professor fez um livro completo, bem didático, objetivo para você, e a minha preocupação realmente é que ele fosse acessível, né? O professor não queria ganhar em relação ao livro, por ser uma editora que realmente cobrasse mais, não. A minha preocupação é um livro acessível, muitas vezes você precisa, você que é advogado, corretor, um livro acessível. Tem até modelo de peça, além da explicação, os modelos também de peça, e não aqueles modelos que você acha no Google, modelo real, modelo que vai fazer a diferença, explicando endereçamento, qualificação, por quê. Então está aqui a dica do livro do professor, Manual Prático de Direito Imobiliário, realmente um dos livros mais vendidos no nosso país aqui de Direito Imobiliário. Uma honra graças a você e eu agradeço a você, tá bom? Abraço. 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 Obrigado.